Ministro, foi dito que a Ana Moussa seria convidada também para o Ministério, o senhor acabou fazendo até uma referência a ela no seu discurso, tem alguma possibilidade, o senhor sentou com ela ou dela também passar a voltar ao Ministério para ajudá-lo nessa luta? O Ministério está de braços abertos, inclusive, para a ministra Ana Moussa, fiz questão de realçar a admiração e o carinho que tenho por ela, sou fã do seu protagonista, a venda do esporte, pode ter certeza que se for de interesse ela terá os braços abertos e o Ministério aberto para poder ajudar.